Olá, meus amores, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é uma resenha desse lenço umedecido, Isababy. Vou mostrar pra vocês o que eu achei sobre ele e falar um pouco dele. Isababy, ele vem com 100 toalhinhas, leve 100 pague 90, 20 cm por 15, essência relaxante com extrato de erva cidreira, toalhas umedecidas, testada dermatologicamente e poligênica. Não contém álcool etílico, é isso mesmo. Aqui do lado, deixa eu ver, essência relaxante, ajuda a preparar o bebê para a aula do sono, do soninho. É, fórmula suave com mais de 90% de água, livre de parabéns. Aqui atrás está escrito a composição, as precauções e as orientações de uso. Mostrando orientações de como utiliza. As toalhinhas umedecidas Isababy são formuladas com ingredientes suave, manteiga de karité, extrato de erva cidreira e aloe vera, proporcionando toque macio e limpeza delicada e eficaz. Sua fragrância foi especialmente desenvolvida com tecnologia exclusiva, contendo ingredientes que remetem a uma sessão de conforto e suavidade, ajudando a preparar o bebê para um sono tranquilo, suave. Formulação é dematologicamente testado e poligênica, formulada de maneira a minimizar possível surgimento de alergia. Então, meninas, aí aqui tem um abre e fecha, né, dele. Isso aqui dele eu não achei que dura muito, não. Ele já está soltando. Vou pegar aqui a toalhinha para vocês verem. Saiu uma de cada vez. O cheirinho dele é muito gostoso. Ela não é muito grossa, não, ó. Ela é uma toalhinha mais fininha. Ó. Deixa eu ver se sai espuma. Ó, ela é bem molhadinha. Ó, vocês veem ela pinga. Ela é bem molhadinha. Ela não é muito grande. Desculpa, gente, que eu estou fazendo com a mão só. Estou gravando com a mão só. Aí eu vou mostrar para vocês como que ela fica esticada. Então, meninas, é esticada. Ela fica assim, ó. Ela não é um... Um... Como posso dizer, é uma toalhinha agressiva, não. Ela é uma toalhinha bem gostosinha, macia. Parece algodãozinho. O cheirinho dela é maravilhoso. E para quem gosta, né, com bastante água, ela vem... Ela tem bastante água. É bem molhadinha. Para quem gosta. Eu não gosto muito, não. Mas ela é gostosinha de se usar. O cheirinho dela é maravilhoso. Adorei. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar seu like. Para ficar por dentro de todas as notificações. Tá? Um beijão e tchau, tchau. Um beijão e tchau, tchau.